Depois do bailão, vamo cair pra minha teta Hoje a festa é na minha goma, eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta É barulhando, barulhando, vou barulhar tua buceta É barulhando, barulhando, vou barulhar tua buceta O DJ do baile, puta de brincadeira Depois do Mandela vai levar uma faceta É barulhando, barulhando, barulhando tua buceta É barulhando, barulhando, barulhando tua buceta É lançamento do RD, nós notas de brincadeira E depois do Mandela, uma barra e pra minha teta É barulhando, barulhando, barulhando tua buceta É barulhando, barulhando, barulhando tua buceta É o Rick Salista Tempo do bailão, vamos cair pra minha teta Hoje a festa é na minha goma, eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta É barulhando, barulhando, vou barulhar tua buceta É barulhando, barulhando, vou barulhar tua buceta O DJ do baile, puta de brincadeira Depois do Mandela vai levar uma faceta É barulhando, barulhando, barulhando tua buceta É barulhando, barulhando, barulhando tua buceta É lançamento do RD, por notar de brincadeira Aí depois do Mandela, uma vai e vai metrita É barulhando, barulhando, barulhando tua buceta É barulhando, barulhando, barulhando tua buceta É o Rick Salista É barulhando, barulhando, barulhando tua buceta É barulhando, barulhando tua buceta